Bom dia aventureiros, este vídeo é sobre o primeiro Kombi Camper de Imaruí e estivemos presente. Saímos em 5 Kombis da grande Florianópolis. O local do encontro foi na autoescola Imaruí, que fica às margens de uma lagoa, e logo o Jean já foi aproveitar o local. Imaruí é um município rico em belezas naturais. A abundância das águas, a paisagem das terras e a qualidade de vida encantam a todos que visitam essa cidade, que faz parte do segundo maior complexo lagunar do país. De colonização açoriana, a cultura está presente no folclore, na gastronomia e arquitetura do município. Fundada em 27 de agosto de 1890, a cidade, com aproximadamente 12 mil habitantes, é a maior cidade em extensão da Associação dos Municípios da região de Laguna, com 542 quilômetros quadrados, localizada próximo à BR-101 e ao porto de Imbituba. Além da hospitalidade dos moradores, Imaruí oferece ótimas condições para a prática de esportes como parapente, pesca artesanal, passeios de barco, lanchas, moto aquática na lagoa, caiaque, cavalgada, motocross e trilhas ecológicas. Legenda Adriana Zanotto O encontro teve a presença de alguns combeiros que o pessoal já conhece de outros canais e outros que estão recém-iniciando. E foi muito bom a troca de informações. E aí 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 Se gostou, curta e compartilhe nossos vídeos. Assim, você nos incentiva a produzir ainda mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí